Oi, eu sou Cláudio Benevides, esse é mais um vídeo do F de Faca. Hoje eu vou falar de diferentes arços, diferentes tipos de material de produção de facas, principalmente para as facas de produção industrial, não vou falar para facas artesanais. Primeiro vamos começar com o arço mais comum nas facas ocidentais, o 4110 e o 4116. O arço da maior parte nas facas produzidas no Brasil e normalmente o arço mais usado nas facas produzidas na Alemanha e nos Estados Unidos. Um exemplo, o 4110 é o arço que a Tramontina usa. Veja que o que faz a diferença de uma faca para outra não é o arço em si, mas o acabamento e o tratamento térmico que cada faca sofre. A faca Centro e da Tramontina, que é uma das melhores da Tramontina, e a faca profissional são feitas no mesmo arço. Claramente você vê que a qualidade é distinta, principalmente pelo tratamento térmico que é dado. Já uma faca aqui da Mundial e uma faca importada da Vitória Inox, essas usam o 4116, é bastante semelhante ao 4110. E a mesma coisa aqui, o que diferencia uma faca da outra não é o arço, é o tratamento térmico. Agora, saindo um pouco desse arço inoxidável para um outro tipo de arço, que é o arço que vem sendo usado na indústria japonesa e também em algumas facas da indústria alemã. São aços, também aços inoxidáveis, mas aços muito mais duros. A dureza desses aços aqui, dessas facas, está variando aí entre 54 e 56. Aí aqui a gente vai começar com essa faca da Global. Ela usa o Cromova 18. A dureza dessa lâmina aqui já vai a 58. Aí a gente vem para a Miabe. A Miabe é uma indústria japonesa, cujo o acionista controlador é o proprietário. É a Zwilling Henkels, que é a maior indústria alemã de facas. O aço dessa faca aqui é o FC61. Já vai para uma dureza 61 na escala Rockwell, quer dizer, é uma faca de aço muito mais dura. E qual é a grande vantagem de o aço ser mais duro? O aço mais duro permite que a faca tenha um fio de ângulo muito mais estreito. Uma faca de aço mais macio, se o ângulo for muito estreito, facilmente o fio da faca, a dobra da faca, vai dobrar. Ele é muito macio e dobra com muita facilidade. Num aço mais duro, o fio resiste mais a essa dobra. Então, você consegue fazer um fio mais estreito. Tem uma vantagem de um aço mais duro, é um fio mais estreito. Com fio mais estreito, você tem uma faca que corta melhor, com afiação melhor. Seguinte. Essa aqui já é uma Yaxel. O aço deste da Yaxel aqui é um VG10. É um aço produzido no Japão pela Takefo. Enquanto que esse daqui da Miabe, o FC-61, é um aço escandinavo, da escandinava, a Skandvik, que é a produção. Esse aqui é um aço da Takefo, o VG10. Também traz a faca madureza de 61 no Rockwell. Como eu já expliquei, que permite um fio com ângulo bem mais estreito. Essa é uma faca chinesa, Downstrong. O aço dela é um AUS10V, produção da Aixi. Segundo o fabricante, a dureza dela já é 62, é um pouquinho superior àquela. Essa faca é uma faca feita não só com esse aço, mas é uma faca feita num sistema de camadas. Essa faca aqui tem 67 camadas. Como funciona o sistema de camadas. Essa faca, ela é envelopada, esse aço, o AUS10V, é o aço do fio. E eu tenho diversos aços mais macios, 67 camadas, 66, provavelmente 66, o sétimo é esse. Então, 66 camadas, 33 de cada lado, de aço mais macio, recobrindo completamente a faca. Qual é a vantagem disso? O aço mais macio é menos quebrável, vai sofrer menos, vai manchar menos e vai permitir que o aço duro fique só na beira. E com o aço mais duro, eu tenho a possibilidade de um fio mais estreito. E finalmente, em termos de aço, essa é uma Ashum, a faca japonesa. O aço dela é um SG2, também produzido pela Takefo. A dureza dessa faca chega a 64, ou seja, dessas facas aqui, é de aço mais duro, o que permite, como eu lembrava, o fio mais estreito, ou seja, a faca que passa muito suavemente no corte. O aço mais duro, por outro lado, é muito mais difícil de ser afiado quando perde a afiação. Então, uma faca desse tipo é importante a gente ir mantendo, tentando manter, segurando o fio dela o quanto for possível, na pedra o mais rápido possível, para que você não precise realmente afiar ela. O fio dela se mantém por muito mais tempo, também tem isso, mas na hora de afiar ela vai ser muito mais difícil, vai dar muito mais trabalho. Mas a sensação de corte é um espetáculo, uma faca desse tipo. Agora, saindo do aço, essa faca aqui é de cerâmica. A cerâmica é um material muito mais duro do que o aço. Então, você consegue uma afiação saindo de fábrica para uma faca dessa, superior até um aço japonês. Teoricamente, uma faca dessa seguraria o fio muito mais tempo. Na prática, não é exatamente assim. A faca perde um pouco o fio e ela é uma faca dificílima de se afiar novamente. E, além disso, ela quebra com muita facilidade. Essa mesma aqui já tem um, não sei se dá para anotar, ela tem um dentinho aqui, que foi num corte de faca. Não foi uma queda, não foi batendo uma superfície dura. Ela encontrou a dureza no material que eu estava cortando, na carne que eu estava cortando. E fez um pequeno dente aqui. Então, é realmente uma faca boa, bem afiada, mas que se não tiver muito cuidado, o custo-benefício pode não valer a pena. Resumindo, a gente pode separar entre as facas de aço mais macio, as facas de aço mais duro. A vantagem do aço mais macio, você afia com muito mais facilidade. Normalmente, o aço mais macio tende a ter uma resistência maior à mancha, à corrosão, e quebra menos. Ela produz menos trincas no nível do fio. O aço mais duro, você consegue fazer um ângulo de afiação mais estreito, significa que é um corte mais facilitado. Em compensação, o aço mais duro, ele normalmente é menos resistente às manchas, e ele é um pouco mais quebradiço. Então, esta é a relação entre os dois aços. Além disso, uma coisa que não existe uma relação, assim, eu não diria que seja uma relação direta, mas na prática é, se você for procurar as facas industriais, de produção industrial, do aço mais duro, que a gente chama do aço mais moderno, do aço inox melhor, elas tendem a ser bem mais caras do que as facas do aço mais macio. Talvez isso não seja exclusivamente por causa do aço, talvez seja por todas as demais condições de produção diferenciadas, mas a prática é que a minha faca mais cara é a faca do aço mais duro. Normalmente, a informação de dureza do aço das facas vem na caixa da faca, no material promocional da faca. Quando não está aí, eu vou procurar no site da faca. E se não está nem numa coisa nem outra, eu vou pesquisar em alguns sites que fazem teste com aço de facas. Existem alguns sites especializados em fazer teste com aço de facas, incluindo o teste de dureza. Então, a maioria das facas mais conhecidas, você tem a informação de qual é o aço que é utilizado na faca e, a partir desse aço, também qual é a dureza que essa faca tem. Bom, eu fico por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!